No posto de saúde central, em Divinópolis, a espera pela aplicação da vacina foi longa. Seu décio veio tomar a dose bivalente contra a Covid. Pegar Covid eu não aguento mais não, né? A idade é muita, tem que proteger. A Milton também saiu cedo de casa para se vacinar. Muito mais tranquilo, certo? Te dá um alívio, né? A aplicação da Pfizer bivalente começou nesta segunda-feira em todo o país. Segundo a prefeitura, em Divinópolis as doses já estão disponíveis em todos os postos de saúde, mas apenas para o público prioritário. Nesta primeira fase são contemplados os indivíduos de 70 anos ou mais, as pessoas imunocomprometidas e também aquelas que vivem em instituição de longa permanência ou grupos, casas de apoio, né? Essas pessoas que são institucionalizadas. E também se enquadram aquela população ribeirinha, quilombolas e indígenas. Não é necessário fazer o agendamento. Ela está disponível em todas as unidades durante todo o horário de funcionamento. De acordo com o Ministério da Saúde, a Pfizer bivalente é um importante reforço na imunização contra o coronavírus, incluindo a variante Ômicron. A primeira fase de aplicação dessas doses vai até o próximo domingo. Por enquanto, o governo enviou aqui para a região cerca de 33.500 doses da Pfizer bivalente. Divinópolis recebeu 19.400 e a partir da próxima semana já começa a aplicação em outros grupos prioritários. A previsão é que mais doses da bivalente cheguem à Divinópolis em breve. Ela está disponível para a população que já tem pelo menos o esquema primário completo, né? Que é o esquema inicial de duas doses. Mas mesmo naquelas pessoas que já tomaram dose de reforço, ou a terceira ou quarta dose, também pode ser feito reforço com essa vacina bivalente. Lembrando que tem que respeitar o intervalo de quatro meses da última dose. Seu Janir, de 74 anos, já tinha tomado quatro doses da vacina contra a Covid. E hoje recebeu a Pfizer bivalente. Para ele, um reforço indispensável na proteção. Agora ele fica mais contente e mais tranquilo, né? Tem que se proteger, né? Tem que se proteger.